Olá, gente, eu sou o deputado Zé Milton e este aqui, o Gabinete 25, é o meu gabinete. Eu quero convidar vocês para conhecer o nosso gabinete e também as pessoas que trabalham com a minha equipe aqui na Assembleia Legislativa. Vamos lá? Então, aqui é a nossa sala de recepção, onde as pessoas são atendidas aqui pela Luciana. Nós temos todo um ambiente onde a gente recebe as pessoas, acolhe. Aqui as pessoas já confraternizam, um conhece o outro. E nós construímos aqui um painel com imagens da maioria dos municípios onde nós trabalhamos. Aqui tem uma imagem da igreja lá de Sombrio, que é a minha cidade natal, mas tem ligadas à agricultura, ao turismo da região e também bandeiras que o nosso mandato defende. Então, aqui é feito um primeiro atendimento e depois as pessoas são atendidas pela nossa equipe, que fica aqui nessa outra sala. Aqui, esse nosso time acolhe as pessoas. Nós recebemos toda a documentação, que é encaminhada às vezes para o governo do Estado. Aqui também fica a nossa equipe jurídica, que trabalha na área de assessoria a projetos legislativos e assessoria nas diversas áreas que a gente atua, como nas comissões do direito das pessoas com deficiência, da agricultura, da pesca. Também ligada à comissão de saúde, onde nós atuamos muito fortemente. Então, toda essa equipe me assessora muito. Esse aqui é um quadro que eu recebi da Associação dos Autistas lá de Campos Novos. Foi feito por um jovem autista que a gente tem muito orgulho de estar aqui junto conosco no nosso gabinete. E aqui fica a parte administrativa e jurídica do nosso gabinete. Também a parte de assessoria, de comunicação. E aqui fica o gabinete do André, que é o nosso chefe de gabinete, que coordena toda a equipe das ações e também faz o atendimento para o público externo, encaminha as prioridades, participa de audiências junto ao governo e acompanha todo o trabalho do gabinete quando nós estamos fazendo roteiros pelo interior. Aqui, como gratidão, nós temos aqui um quadro onde a gente espelha, coloca aqui os votos que nós recebemos na última eleição. Foram 56.585 catarinenses, que são nossos sócios aqui nesse mandato. Seguimos. Passando aqui pelo gabinete do André, que é o nosso chefe de gabinete, nós temos aqui a nossa sala de reuniões e também conjugada com a mesa de onde eu trabalho. Então é aqui onde a gente recebe as comitivas, que vem tratar de diversos assuntos. Nessa mesa são feitas reuniões diárias, tanto com a nossa equipe como pessoas de outras cidades que procuram o nosso gabinete. E nessa caminhada a gente acaba recebendo muita coisa. São muitos brindes e lembranças, alguns a gente levou para o escritório regional, mas aqui a gente recebe de cada cidade muitas lembranças e brindes que nos orgulham muito do carinho que é manifestado através dessas lembranças. Às vezes placas de reconhecimento pelo nosso trabalho, que a gente desenvolve no cooperativismo, na educação. Nós temos placa também dos autistas, do pessoal da síndrome de Down, da área da saúde. Isso tudo nos orgulha muito. E aqui a gente tem recebido alguns desses quadros, são títulos de cidadão honorários que a gente tem recebido das cidades, em reconhecimento ao trabalho feito aqui pelo nosso gabinete. E nesta mesa é onde o deputado trabalha. E aqui a gente é sempre acompanhado de algumas coisas que a gente tem muito orgulho. Um deles é um quadro dos meus dois netos, o Lucas e o Inácio, que estão sempre aqui para, além de alegrar o meu dia, também mostrar a responsabilidade que a gente tem aqui de conduzir o nosso mandato. Não pode faltar também no nosso gabinete uma bíblia que eu ganhei lá em 2005, de um pastor lá de Sombrio, na minha cidade, que me acompanha até hoje, que a gente sempre busca se aconselhar muito nela. É um gabinete simples, focado nas pessoas e em resultado. E agora eu quero convidar você, que está nos assistindo, a nos visitar aqui no Gabinete 25, vir aqui, tomar um café com a gente e trazer as suas ideias e sua contribuição para o bem de Santa Catarina e nosso povo.